Em Toulouse, centenas de pessoas reuniram-se esta manhã em torno do presidente francês para honrar a memória das vítimas de Mohamed Merah. Na cerimónia, François Hollande falou aos presentes, numa altura em que as investigações policiais não permitiram ainda apurar se o criminoso agiu com o apoio de uma rede terrorista. A resposta é dúvida às famílias e também a toda a França, e esta resposta vai ser dada. Fica aqui a minha promessa. Um ano depois dos assassinatos cometidos pelo jovem jihadista, familiares das vítimas aguardam os resultados da abertura, 18 de fevereiro, de uma investigação criminal visando agentes dos serviços secretos franceses. Suspeita-se que um desfuncionamento dos serviços policiais entre Paris e Toulouse terão deixado o campo livre aos planos homicídios de Merah, quando haveria informação suficiente que indiciava a radicalização do jovem islamista. Mohamed Merah matou a sangue frio sete pessoas, entre as quais três crianças numa escola judaica.